Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, queria mostrar aqui pra vocês essa ferramenta aqui da Enril, né? E agradecendo a Enril por mais esse presente. Essa ferramenta aqui é uma micro-retífica, tá pessoal? Ela é a micro-retífica THMG135E, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Como é que isso aqui pode ser útil pra nós que trabalhamos em drywall? Essa ferramenta é mais pra quem trabalha com artesanato, quem trabalha com trabalhos manuais, né? Trabalho pequeno. Essa ferramenta é bem interessante, tá? Deixa eu abrir aqui. Aí, olha só. Tem um monte de pecinhas aqui, né? Algumas peças são disco, né? Disco de lixa, disco de corte, tá? Aqui também são lixas. Aqui são... Como se fosse uma pedra, né? De esmeril. E aqui são... São umas peças que elas servem pra você poder fazer... Tipo gravação em vidro, gravação em produtos, é que nem metal, entendeu? É bem legal mesmo. Então, aqui são brocas, tá pessoal? São muitas coisinhas que ela tem, né? E você consegue, com essas coisinhas aqui, você consegue criar um monte de coisa, tá? Vamos lá. Aqui do lado ela tem uma trava, né? Uma trava aqui, tá? Aqui pessoal, outra coisa também bem legal que vem nessa ferramenta é que ela tem um extensor, tá? Você pode ligar isso aqui na ferramenta e usar o extensor. Isso aqui é mais pra quando você for fazer trabalho tipo caneta, né? Tal, entendeu? Ela é bem legal mesmo, essa ferramenta. Então pessoal, essa daqui é a ferramenta em si, né? Ela tem várias velocidades, como você pode ver aqui, né? O liga-desliga aqui, o botão de ligar e desligar. E aqui você aumenta a velocidade conforme a sua necessidade, tá? Deixa eu soltar aqui, e aqui, tá? E aqui pessoal, você consegue prender aqui o material que você quiser, tá? Ajuda com o material que daria pra eu usar. Vamos tentar prender aqui o material que você quiser, né? Vamos ver aqui. Aqui você trava, aperta aqui com a própria mão, tá legal? Então vamos fazer um teste. Deixa eu ligar aí. Tem esse jogo de chavinha aqui, só dá pra você apertar com a mão, né? Como eu falei, mas tem uma chavinha aqui, tá? Espera aí. Deixa eu pôr outra vez, se eu consigo. Vamos lá. Pessoal, ela serve pra você, por exemplo, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Ó, diminuir, tá na velocidade mínima, tá na velocidade máxima, tá? Então vamos lá. Faz de conta que aqui tem um desenho, eu quero fazer um desenho, eu quero fazer um buraco de uma luminária, fazer a caixinha de luz, né? Eu posso chegar aqui, ó. Deixa eu aumentar mais a velocidade. E aí E aí E aí E aí E aí Música Pessoal, olha só, dá pra abrir buraco, dá pra você de repente fazer desenho, quiser criar alguma coisa, dá pra fazer, ela é útil, como nós falamos aqui, ela é mais útil pra quem trabalha com artesanato. Então, é isso, ela serve pra você poder abrir um buraco de uma luminária, um buraco de uma lâmpada, né? E até criar algum tipo de uma obra de arte aí no drywall aí, dependendo da tua criatividade. Tá legal? Então, mais uma vez, obrigado aí a Angel por essa micro-retífica e fica aí a dica pra você, de repente, criar alguma coisa utilizando essa micro-retífica aqui da Angel, tá bom? Um abraço aí pra você que, como eu, é louco por drywall. Obrigado. 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 Obrigado.